Hora do recado do Telespectador, enche o telão aqui pra gente. Boa tarde, Nico, tudo bem? Manda um abraço, um beijão pra minha filha Camille, que está em Patinga, vocês são nota mil. E não esquece de mandar um abraço pra todos do Corrego do Bernardo. Deus abençoe todos vocês da produção. É o Germano, um beijo lá pro Bernardo, querido. Oi, Nico, boa tarde, você e sua equipe são nota milhões dos melhores. É, é. Sou a Cláudia de Tauflotone, manda um abraço pro meu pai Tomé, no bairro de Lourdes, minha filha Jéssica e neta Ana Vitória em GV. Amo o seu programa, um beijo pro C, Cláudia, pra todos da sua família. Próxima, Nico, boa tarde, manda um abraço e os parabéns pra nossa gerente Jéssica. Ela é a mamãe da Rebeca, que fez aniversário no último sábado, dia 25 do 3. Daiane Hércules, gerente nossa aqui, Lamoninha. É gerente de onde, Jarão? Ela não falou onde é que ela é gerente, não. Ô, Daiane, fala onde é que ela é gerente aí, menino. Oxi, que ela era gerente minha também. Já ela ia até pedir um almoço. Almoço não aumenta, né? Almoço também. Pode, o gerente pode mandar almoço pra gente também. Oxi, se ele conversa com o Júnior pra você ver, se ele não arruma uma marmita pra você lá na cantina. Boa tarde, Nico. Aqui é Jailson e Raquel. Nosso filho, Jefferson, fez aniversário ontem. Manda um abraço pra ele. Você anota mil, sargento Jailson. Olha ele aí, fez aniversário ontem. Churrascada com o meu solta, filho. Oi, Nico, aqui é a Giovanna. Tenho 11 anos e gosto muito do seu programa. Esse daqui é o meu pai, Gilvan. Manda um abraço pra ele. Giovanna e o Gilvan. Aê! Viva pai e filha. Relação top, né? Boa tarde, Nico. Estou assistindo o melhor programa de Minas Gerais. Conhece a equipe nota mil. Deus abençoe vocês. Abraço. Carlito, meu fã. Meu fã. Meu vizinho também. É. E agora tá congregando junto lá, né, Carlito? Eu já tô falando aqui. Você abre o seu olho. Boa tarde, Nico. Meu nome é David Allen. Moro no bairro Santa Helena. Manda um abraço pra mim, pra minha mãe Laurinda. Você nota mil. Puta aí a dona Laurinda tá colhendo alguma coisa que ela plantou ali no quintal. É cana. É, ué. Boa tarde, Nico. Sou o Pedro do Bar de Lourdes. Manda um abraço pro meu pai, Gilberto, e minha mãe, Neuza. Todos lá no Bar de Lourdes, abraçados. Mas que isso? O gato dele tá sentindo frio? Ué, Pedro. Que isso aí? Boa tarde, Nico. Ninguém merece mais que você. Todo esse reconhecimento e sucesso. Vamos ler de novo. Boa tarde, Nico. Ninguém merece mais que você. Todo esse reconhecimento e sucesso. Quando se trabalha e se luta honestamente, como você sempre fez. Sucesso pode demorar, mas quando chega, traz muita satisfação e uma grande recompensa. Te admiro muito. Lana Pires. Todo mundo batendo palma lá em cima, Lana. Ai, Jarão. Já não tá batendo uma palma em cima do microfone aqui. Que mensagem linda. Ó, tirou o G.A. Que mensagem linda, né? Ô, Lana. Ô, Lana, tira a foto aí, Lana, da gente lendo essa mensagem. Que mensagem. Ninguém merece mais que você todo esse reconhecimento. De novo, de novo, de novo. Ninguém merece mais que você. Eu amei essa mensagem. Manda essa mensagem aí, Jarão. Pros anais da direção. Alô, alô, Dilma. O Dilma tá aqui em cima. Alô, Dilma.